A Bel Ferreira manda a Real sobre a situação de Dudu e explica a ausência. Técnico do Palmeiras esclarece por que Dudu não jogou contra o Vasco. Dudu, ídolo da torcida palmeirense, sofreu uma grave lesão em agosto de 2023. O atacante teve uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito e uma lesão no menisco. Após dez meses de recuperação, o camisa 7 voltou a ser relacionado para uma partida. A torcida do Palmeiras esperava o retorno do atacante ontem, 14, contra o Vasco, justamente o time contra o qual ele se machucou. No entanto, mesmo com o Palmeiras ganhando e o cenário sendo propício para seu retorno, Dudu não entrou em campo. Declarações de Abel Ferreira Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, foi questionado sobre a ausência do atacante na partida e esclareceu a situação. Abel explicou que apesar de Dudu estar fisicamente apto, ele ainda não se sentia 100% confortável para jogar. Eu tive uma conversa com ele há dois dias, ontem de novo, hoje falei com ele. A verdade é que ele não se sente 100% confortável. Fez um jogo-treino muito bom, mas ainda coisas que o apoquentam perturbam. Hoje tivemos uma conversa, falou que estava disponível, mas talvez não confortável para jogar, afirmou Abel Ferreira. O treinador destacou que o jogador pediu para ser relacionado e estar com o elenco, mesmo não se sentindo completamente à vontade para jogar. Disse que queria estar com a equipe. Falei que era um dos capitães, uma das referências. Quero que esteja com o grupo, completou o técnico português. Dudu passou boa parte de sua recuperação ao lado de Bruno Rodrigues, que também passou por uma cirurgia no joelho. No entanto, Bruno se lesionou novamente durante um jogo-treino na reta final de sua recuperação. Além da aguardada volta de Dudu, o técnico Abel Ferreira conta com novos reforços. Felipe Anderson já foi anunciado, e Agostinho Gia está em negociações avançadas com o Clube Alviverde. A Abel também pode ganhar a chegada de Maurício, meia do Internacional, cujas tratativas com o Palmeiras evoluíram recentemente. Só quero saber, é oficial, Matheus Henrique faz pedido a pai e empresário no mercado da bola. Meia foi especulado em equipes como Atlético Mineiro, Cruzeiro, São Paulo e Palmeiras. Matheus Henrique concede entrevista à ESPN. Matheus Henrique vem de uma temporada com dois gols e três assistências em 32 jogos disputados pelo Sassuolo, da Itália. Ele está na equipe italiana desde agosto de 2021. De férias no Brasil, o atleta revelado nas categorias de base do Grêmio conversou com a reportagem da ESPN Brasil dos canais Disney, e comentou sobre as últimas notícias do mercado da bola. Quando saíram as notícias dele, Ferreirinha do São Paulo me mandou olhinho, emoji, e falou, vai vir. Saiu aí um monte de coisa. Faz um ano e meio e inicia o meio campista relembrando o tempo que faz das primeiras sondagens do Palmeiras. Outros clubes demonstraram interesse em contratá-lo. Recentemente Atlético Mineiro, Cruzeiro e São Paulo apareceram no radar. Primeiro que isso, como falei, me deixa feliz. Desses clubes demonstrarem interesse, mas eu sou muito tranquilo, acrescentou. Jogador só quer saber de novidade quando for oficial. O contrato do guri de 26 anos na Itália é válido até junho de 2026. Com dois anos do fim, existe a possibilidade dele mudar de ares. Atualmente o valor de mercado do Meia é de 8,5 milhões de euros, 45 milhões de reais. Na última temporada, o Sassuolo acabou sendo rebaixado à série B. Eles, seu empresário, pai e advogado, sabem do último ano que eu passei lá na Itália. Um ano que aconteceu na minha carreira o que nunca tinha acontecido. Nunca tinha vivido isso. Ser rebaixado destaca Matheus. Eu falei pra eles, eu vou chegar no Brasil e eu não quero saber de nada. Eu só quero saber, é oficial. Não tira meu juízo, encerrou Matheus Henrique na entrevista exclusiva à ESPN Brasil. O camisa 7 estava no elenco bicampeão olímpico em 2021, nos Jogos de Tóquio. Ex-grêmio e com uma passagem curta pelo São Caetano, M. Henrique foi comprado por aproximadamente 60 milhões de reais e tem valor definido para sair. Substituto de Richard Rios. Palmeiras pode tirar o jogador das mãos do Flamengo. Verdão pode perder Zé Rafael e Rios com a abertura da janela local, a partir do dia de 10 de julho. Palmeiras monitora substitutos para possíveis saídas de Zé Rafael e Richard Rios. O Palmeiras foca no mercado em busca de um substituto para as possíveis saídas dos meios campistas Zé Rafael e Richard Rios. A janela do futebol brasileiro se abre dia 10 de julho para novos acordos. Zé Rafael é alvo do mercado do exterior e pode deixar o Brasil. O Palmeiras conta com volante, mas está aberto a uma possível venda, dependendo dos valores. Rios, valorizado, é alvo do futebol europeu. Não perca tempo e siga o canal do Somos Fanáticos no WhatsApp. Na mira e inclusive em contatos intensos com o Flamengo, o ala se pode pintar no Palmeiras nas possíveis saídas de Rios e Zé Rafael, segundo informações do setorista Diego Firmino, do canal P de Porco. A fonte ainda informa sobre as possibilidades de Maurício, do Inter e William José, pintarem no verdão. Chapéu no Flamengo? Wallace da Udinese, ex-grêmio no Brasil, está em contato para jogar no Flamengo a partir do meio do ano, segundo coluna do Fla. As discussões envolvem tempo de contrato, salário e até mesmo bônus. A possível entrada do Palmeiras colocaria pressão no Flamengo, embora o clube carioca seja melhor colocado financeiramente diante do gigante paulista. Sobre a posição da Udinese não há nenhuma informação. Além de Wallace, o Palmeiras tem conversas com Maurício, do Inter, que deseja deixar o Colorado, e o William José, um velho conhecido da torcida do Verdão. Atualmente, ele defende o Betis, da Espanha. O grande reforço do time paulista para a temporada é Felipe Anderson, eslázio, que é esperado em julho no Palmeiras. A contratação do meio campista não impede que outras cheguem ao clube. Rony fala sobre propostas e saída do Palmeiras, acho que sim. Rony está no Palmeiras desde 2020, quando foi contratado junto ao Atlético-PR. Recentemente, ele sofreu com críticas de parte dos torcedores. Rony de saída? Rony fez um dos gols do Palmeiras na vitória sobre o Vasco, nesta quinta-feira 13, em seu retorno ao time titular de Abel Ferreira. O artilheiro fez o segundo tento, após assistência de Estevão, em jogada pela direita. Logo após a partida, o atacante revelou-se e recebeu proposta para deixar o clube nesta temporada. Sua saída do Verdão tem sido fortemente especulada, principalmente na próxima janela de transferências. O atacante afirmou que acompanha as notícias, e entendeu que chegou oferta, mas explicou que não foi apresentada diretamente a ele. Disse que está bem tranquilo e focado em se dedicar ao Alviverde. Veja o que ele disse. Pelo que eu vi sim. Acompanho muitas notícias, então acho que chegou proposta. Não tô sabendo, mas vi muita notícia. Para mim, particularmente, não chegou nada para o empresário também e iniciou o centro avante. Quando chegar, vão nos procurar e vamos ficar tranquilos. Deixo isso para o meu pai, que resolve tudo. Estou focado no clube, no meu trabalho e cada vez mais aprimorando algumas coisas, argumentou. Sobre o futuro, Rony se manteve enigmático e disse que prefere esperar para tomar uma decisão. Falou que Deus vai saber o que for melhor para ele e que não sabe se existe possibilidade de sair neste momento. Não sei, se existe a possibilidade de sair. Se existe. Como sempre falo, deixo na mão de Deus, ele sabe o que é melhor para minha carreira. Se tiver que sair um dia, vou deixar na mão de Deus, concluiu. Passagem no Palmeiras. Rony está no Palmeiras desde 2020, quando foi contratado junto ao Atlético-PR. Recentemente, ele sofreu com críticas de parte dos torcedores ao viver de se confessou que ficou incomodado. No Verdão tem 66 gols. Palmeiras sobe a oferta e fica mais próximo da contratação de meia-destaque do Internacional. Palmeiras visa garantir contratação para reforçar o elenco. Chegadas e saídas. Classificado para as oitavas da Libertadores, o Palmeiras está se preparando para enfrentar o Botafogo na competição e busca reforçar seu elenco para a sequência da temporada. Em meio às saídas de Luan, Luiz Guilherme e Hendrick, o Palmeiras está se movimentando no mercado para receber os reforços de Felipe Anderson, cuja contratação já foi anunciada, e Agustin Giai, que está em negociações avançadas com o Clube Paulista. Nova proposta e otimismo. Segundo informações do jornalista Jorge Nicola, o Palmeiras aumentou a oferta para contratar o meia Maurício, do Internacional. O jogador foi alvo do Palmeiras na última janela, mas a oferta foi recusada pelo Clube Gaúcho. A nova oferta do Palmeiras pelo meia de 22 anos é de 11 milhões de euros, cerca de 63 milhões de reais na cotação atual. Há um otimismo entre as partes próximas ao jogador para que o acordo seja fechado. A proposta recusada em janeiro foi na casa dos 9,5 milhões de euros pelo meia Maurício. Apesar do interesse palmeirense, o Clube Gaúcho optou por não negociar o jogador naquela ocasião. O Palmeiras conta com a vontade do jogador, que expressou o desejo de deixar o clube e já solicitou para ser negociado. O Colorado detém apenas 50% dos direitos econômicos do atleta. Além de buscar a contratação de Maurício e as chegadas de Gia e Felipe Anderson, o Palmeiras aguarda com expectativa o retorno do atacante e ídolo Dudu, que voltou hoje, 13, a ser relacionado para uma partida oficial após uma grave lesão.